Nós já estamos no nosso terceiro dia da semana do cetim e hoje nós vamos fazer juntinhas, molde, corte e costura de uma touca de cetim dupla. Olha como ela vai ficar! Ela vai ficar assim, tudo de linda, com um regulador para a cliente mesmo poder ajustar. E cetim duplo por dentro e por fora. Toda embutida, porque aqui a gente brilha. Para fazer o nosso molde da touca de cetim, a gente vai precisar de um papel que tenha 62 cm por 31 cm. O papel que você tiver aí vai funcionar. Vamos usar também uma caneta com uma linha amarrada. Essa linha é uma linha grossa de pêssego ponto, pode amarrar um barbante. Qualquer coisa que tracione aqui os 31 cm. Nós vamos dobrar essa cartolina, né? Neste caso aqui eu estou usando uma cartolina. Porque a cartolina dá o tamanho certinho que a gente precisa. Vou dobrar o meio certinho. E vou marcar aqui. 31 cm. A nossa touca, ela tem 30 cm. Esse um que está passando é a margem de costura. E 31 cm. 31. Porque esse tamanho de touca dá para um cabelo longo. Usar bem, que fica bem confortável, tá? Se você ou seu cliente tiver um cabelo menor, aí pode fazer ela com até 50 cm. E é só arriscar assim, ó. Quando der certinho, você começa de novo. Ó, encontrou aqui. Tá vendo? A gente já vai estar com o nosso molde prontinho aqui agora. Tá vendo? Vamos para o corte. Para cortar o tecido, eu vou juntar a urela com a urela. A gente vai usar a largura desse tecido. Vou pôr um alfinetinho aqui de cada lado. Tem que ter, é... No mínimo, 62 cm. Esta largura aqui que a gente vai cortar, tá bom? E aí, coloquei os alfinetes. Eu vou dobrar para cá. 32 cm. Vamos dobrar 32 cm. Ai, Karen, tem que ficar medindo? Não. Pega o molde. Nosso molde. Essa parte reta aqui é a dobra do tecido. Você vai ajeitando aí na sua mesa. E nós vamos alfinetar de novo. E vamos cortar este tecido. E eu quero dar uma dica. Com esta parte do tecido que sobrou, mede aqui pelo menos 60. Pode medir os 62 cm. E corta aqui, ó. Vou riscar. Porque esta parte dá para a gente fazer uma buchinha. E acreditem, se quiser, esta buchinha pode pagar o tecido que você usou. Vou pôr aqui também no card. Em algum lugarzinho desta tela vai entrar o vídeo de como fazer uma buchinha. E esta quantidade aqui dá para fazer a buchinha. Então, nós vamos reservar ela. Aqui, antes de você tirar as duas partes, faça um piquezinho. Para nosso tecido não sair a trama do lugar certo, né? Então, vou aqui dar um pique e vou tirar este papel. Seu molde está pronto, o tecido está pronto. Vamos para a máquina. Para montar a nossa touca, eu vou utilizar 60 cm de elástico. Este aqui é roliço, mas se você não tiver o roliço, você pode usar o chatinho mesmo. Meça na sua cabeça para ficar bem confortável. Um regulador. Um passador de elástico. O meu é em formato de pinça. Você usa o que você tiver aí. E a agulha precisa ser uma agulha bem fininha para não desfiar o nosso tecido. E não pode estar com a ponta amassada. Confere se o tecido está avesso com avesso. No meu caso aqui, não está. E é por isso que eu falei para vocês fazerem o pique. Porque na hora de virar, precisa eles ficarem juntinhos. Do mesmo jeito que a gente cortou. Por causa do frio, do fio e a trama do tecido. Para costurar aqui na máquina, a gente vai costurar com 1 cm de margem de costura. Que foi o que a gente deixou na hora de cortar. Faça um retrocesso. E a gente vai costurar esse tecido até o outro meio. Na hora que a gente chega aqui no pique que a gente deu, a gente vai virar o nosso setinho. Por quê? Porque a serrilha é a costura puxar mais a parte de baixo que a parte de cima. Para dar tudo certinho, a gente vai fazer a costura agora do lado oposto. Então a gente vira, vai lá para o começo, onde a gente começou a costurar. Dá mais ou menos uns dois dedos de espaço. E a gente agora vai costurar até a gente encontrar a costura que a gente já fez. Se acontecer da parte de baixo sobrar mais, o que é que você vai fazer? Você vai desmanchando aos poucos até essa costura dar certo de novo. Pronto? Pelo buraco que a gente deixou aqui dos dois dedinhos, lembra? A gente vai desvirar a nossa toca. E vamos fechar, passar um pês-ponto. Dando acabamento aqui, que é onde o nosso elástico vai entrar. Então com mais ou menos um centímetro de largura da dobra aqui do tecido, bem daqui assim, a gente vai passar uma outra costura. E vamos lá. E chegamos ao finalzinho, contra a costura com o retrocesso. E é hora da gente colocar o elástico. Vamos encaixar já no elástico o regulador. Eu vou e volto porque... Para na hora que eu for passar o elástico dentro da toca, o elástico não sair. Vou colocar o passador de elástico. Esse aqui é muito bom, gente. Eu recomendo. E aonde a gente deixou a nossa abertura, a gente vai passar esse elástico. Chegamos. Chegamos. Vamos costurar isso aqui. Essa pontinha aqui, ó. Vamos unir essa ponta. E eu gosto também de dar uma queimadinha pra não ficar esse desfiado aqui, ó. Pra esse desfiado do elástico não ir pra frente. E vamos encaixar lá pra dentro. Essa emenda aqui, ó. Ela vai lá pro meio. Aí eu encaixo ela um pouquinho e eu vou puxar do lado de cá. Se a emenda tá do lado de cá, eu vou puxar o lado de cá. Pra ela poder enfiar lá pra dentro. Vou movendo aqui o regulador. Puxando. Eu acredito que já esteja bom. Vamos aproveitar também pra dar uma queimadinha aqui nesses fiapinhos aqui de cima aqui. Vou cortar. Que é pra também não ir pra frente. E pra finalizar, eu vou fechar um pouquinho dessa abertura aqui também na máquina. Vou passar a costura aqui. E está prontinha a nossa touca de setinha. Pronta pra dormir? Eu dormi com a touca. É essa mesmo que a gente acabou de fazer. Olha como que o cabelo acordou. Não tem freeze. Gostou do vídeo? Eu aprovei. Dá uma curtida. Se inscreve aqui no canal e continue acompanhando aqui comigo a Semana do Setim. Tchau! 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 Tchau, tchau.